Meu nome é Natália, eu sou advogada e procurei o Tadeu numa consultoria, na mentoria individual e busquei a melhora tanto da minha relação profissional quanto pessoal e a partir disso eu conheci o Despertar e depois fiz esse curso de dois dias, essa imersão, como o Tadeu diz e é maravilhoso, cada dia que você passa você descobre mais coisas que sozinha eu não sacaria então só tenho a agradecer o Tadeu, as pessoas à minha volta que também me ajudaram se você está em casa e espera por uma grande mudança, vem para o Despertar que aqui você vai encontrar uma saída